O ex-senador de Roraima, Telmário Mota, suspeito de mandar matar a mãe da própria filha, foi preso em Goiás. A polícia de Roraima pediu a transferência dele para Boa Vista. Telmário foi preso pela Polícia Militar de Goiás na cidade de Neirópolis, na região metropolitana de Goiânia. O ex-senador é o principal suspeito de mandar matar Antônia Araújo Souza, mãe da filha dele. A mulher iria depor no processo em que a filha acusa Telmário de tentativa de estupro, mas foi assassinada três dias antes da audiência. Uma pessoa que muito se beneficiaria com a morte dela seria justamente o mandante Telmário Mota. Antônia foi executada com um tiro na cabeça no final de setembro, na porta de casa em Boa Vista. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que Leandro Luz da Conceição surge correndo e efetua o disparo. Leandro foi preso em Caracaraí, interior do estado. Segundo as investigações da polícia, a assessora de Telmário, Cleidiane Gomes, teria entregue a moto ao assassino um dia antes do crime. Ela também foi adquirida nos autos na condição de interrogada e prestou muitas informações. As investigações apontam que a quadrilha teria usado a fazenda do ex-senador para arquitetar o crime e, inclusive, treinar tiros. Um local onde houve não apenas o planejamento, não apenas a reunião do grupo, como também até um treinamento antes da execução. Com a prisão de Telmário, o único suspeito que segue foragido é o sobrinho do ex-senador, identificado como Harrison Ney Corrêa Mota. Ele seria o responsável pela logística do crime. A polícia de Roraima solicitou autorização judicial para transferir Telmário Mota para o estado. Na manhã desta terça-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa dele, no centro de Boa Vista. Telmário foi eleito senador em 2014 e encerrou o mandato este ano. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.